Foi autorizado nesta terça-feira o pagamento dos benefícios relativos à safra 2013-2014 aos mais de 30 mil agricultores que aderiram ao Garantia Safra nos estados da Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte e Sergipe. Os pagamentos serão a partir deste mês nas mesmas datas definidas pelo calendário de pagamentos da Caixa Econômica Federal. O Garantia Safra é um seguro pago em 5 parcelas de R$ 170,00 cada, que garante renda aos agricultores familiares que tiverem perda de pelo menos 50% da produção de feijão, milho, arroz, mandioca ou algodão causadas por falta ou excesso de chuva.